Retomando a leitura, A Luz do Caminho, Amália Domingues Solé, Amélia Espanhola. Pelo fruto se conhece a árvore. Antes de conhecer o Espiritismo, causava-me profundo estupor e me fazia duvidar da justiça de Deus, as mortes violentas, os acontecimentos terríveis que continuamente vêm, semear o espanto entre os que vivem, se não tranquilos, ao menos livres, dessas desgraças horríveis que deixam o ânimo constristado. Mas desde que estudo as negáveis verdades da filosofia espiritista, quando vejo um crime espantoso ou uma morte imprevista, ou um desses acontecimentos que trazem consigo a desolação e a morte para um número determinado de indivíduos, e entre eles se salva o mais indefeso, um menino, por exemplo, ou um enfermo prostrado em seu leito, e cai junto a ele um Hércules esmagado pelos escombros, embora meu espírito treme, trema e olhe com espanto o porvir. Minha reflexão vem em seguida acalmar-me. Penso com tristeza nos que morreram violentamente, e murmuro com melancolia. Sim, pelo fruto se conhece a árvore, o passado desses espíritos que não merecem sequer deixar em seu leito o seu corpo rodeado de seus parentes, recebendo suas atenções e seus cuidados que homens terão sido. Quantas lágrimas terão feito verter? Quantos erros terão cometido? Quantas vezes caíram arrastados em sua queda seres inocentes? As responsabilidades desses espíritos têm que ser tantas que será impossível fazer uma soma exata delas. O que muito paga, muito deve. Deus meu, que bom é ser bom e que mal é ser mal. Porque quando há uma conta pendente, quando menos se espera, vem o credor implacável e temos de pagar-lhe até o último centavo. Faz alguns dias que morreram em Barcelona duas mulheres queimadas, tomando tais precauções à altura do crime que foi impossível salvar qualquer delas. Visto que se fechou num quarto com sua vítima, uma jovem formosíssima, que se servia de criada, borrifou esta com álcool. Borrifou-se também, pois debaixo do leito da jovem o recipiente que continha o álcool restante, pois fogo nas roupas da infeliz moça. Abraçou-se a ela e, quando chegou ao socorro dos vizinhos, a jovem era cadáver e o verdugo estava no estertor da morte, podendo confessar seu crime até dar mostras de arrependimento, segundo contam. Por que nesses casos se tem que repetir aquele antigo adagio de dinheiro e qualidade à metade da metade? Mas o que é inegável é que a autora do crime quis morrer com sua vítima. Vários espiritistas me escreveram pendendo minha opinião sobre o acontecimento tão horroroso. Uma das cartas que mais impressionou foi a seguinte. Apreciada amiga e irmã incrença, você bem deverá estar de sobra sabendo as duas horrorosas mortes que houve dias atrás, sendo vítimas a dona da mesa de refresco de rambla de canaletas e sua criada. Como foram duas mortes especiais, não me cabe dúvida de que haverá nelas um grande mistério espiritual. Sussurra-se que a autora do crime não estava mal com seu marido e com sua empregada nunca havia tido a menor contenda, nem motivo de ódio. A moça vigiava sua senhora, porque esta algumas vezes havia tentado suicidar-se e desta última vez acabou conseguindo prendendo-se com aquela que não a perdia de vista. Dizem que a moribunda informou ter dito a sua criada as seguintes palavras. Agora, já que não poderá impedir que me mate, já que não há remédio, temos que morrer juntas, você irá ao céu e eu ao inferno. Também se sussurra que a empregada estava noiva e o ciúme se apoderou de sua ama contra o noivo por não querer se separar da moça. Diz-se tantas coisas, não por curiosidade, porque eu respeito muito o passado dos espíritos, mas sim para estudar nessa história universal que não tem melhor historiador que o tempo. Perguntei ao espírito que me guia em seus trabalhos se era possível dizer-me algo sobre o passado das duas mulheres, uma na plenitude da vida e a outra no alvorecer da adolescência, aos quais tiveram a morte mais horrorosa que se pode ter na Terra, porquanto, segundo as comunicações de diversos espíritos que deixaram seu envoltório atormentados pelo fogo, a sensação de dor é tão horrível, tão intensa, tão duradoura que o espírito assente muito tempo depois de estar seu organismo carbonizado. O que deve ser tristemente verdadeiro, visto que a queimadura mais leve produz uma dor insuportável. E que será isso em comparação com o corpo envolvido pelas chamas? Ó, a morte pelo fogo deverá ser o saldo de contas terríveis. O espírito amigo interrogado por meu desejo de saber diz-me o seguinte, Pelo fruto se conhecerá a árvore. Quando os espíritos têm que deixar seu envoltório entrar chamas, pobres e infelizes? O fogo do remorso os queimou muitos séculos. As duas mulheres cuja morte as duas mulheres cuja morte a impressionou têm enlaçado seus espíritos desde remotos tempos. Muitos remotos, por ambições insaciáveis, por ardentes desejos de poder ilimitado, por ciúmes cometidos à sombra de uma religião poderosa, poderosíssima. Sua história tem muitas páginas manchadas de sangue. Um se seguiu ao outro como a sombra do corpo. Foram inseparáveis, se bem que um sempre foi a cabeça e o outro o braço. Um mais forte e mais inteligente traçou o plano. O outro mais frágil e mais indolente foi pelo caminho que lhe indicaram. Ambos carenciam um de um do outro. Serviam-se de complemento. Porquanto, se o forte gozava com o extermínio, o frágil não sentia o frágil não sentia a menor repulsa em fazer o papel de executor. A história desses dois espíritos é tão acidentada, tão tempestuosa, tão turbulenta. Levaram a cabo seus atropelos com tanta premeditação. ataram tantos fios para que seus iníquos planos não falhassem. Foram duas inteligências tão unidas e concordes na prática do mal que sua responsabilidade não tem limites e, como consequência imediata, sofreram muito. Como o latego da dor lhe golpeou em sua expiação e já nem um nem outro se comprasem no mal, pode-se dizer que já são inofensivos. Agora, todo o dano que sofreram vem de si mesmos. Quando não há verdugos que desfrutem seus corpos em nome da lei, se seus míseros envoltórios físicos têm que romper sem mil pedaços, os donos deles se encarregaram de pulverizá-los. Disso não tenham a menor dúvida. As duas mulheres que fazem poucos dias deixaram seus restos entre as chamas muitas vezes sofreram o mesmo martírio e, em cumprimento das leis iniludíveis, voltarão a sofrer mais uma vez ainda, porque não é em vão que se goza com o martírio dos outros. Não é em vão que se despoja de seus bens os que uma religião poderosíssima condenava a morte lentamente em masmorras subterrâneas. Não é em vão que se escrevem falsas denúncias para se apoderar de fabulosos tesouros. Todo dano que se comete em sua realização leva ao castigo, a redenção anunciada por inúmeras a redenção a redenção anunciada por inúmeras inumeráveis profetas, a predicação dos missionários do bem profetizando dias de atribulação e depois deles a paz, a bonança, a glorificação dos bons, o regogizo, o prazer satisfeito, a vingança esquecida, o ódio extinto, a inveja convertida em admiração, o reinado enfim da felicidade da terra indubitavelmente chegará, mas será quando seus habitantes não estiverem condenados a pagar suas culpas de ontem. Nenhum filho de Deus, como dizem as religiões, virá a pagar as manchas do pecado e não virá porque os que povão a terra são filhos de Deus. Não precisa vir nenhum predestinado chamado eleito, cada um tem que se redimir a si mesmo, cada um tem que levantar seu pátibulo e nele morrer, aparentemente, antes do tempo, sofrendo algumas vezes as supostas injustiças da lei terrena e outras vezes sendo ao mesmo tempo juiz e parte como aconteceu ultimamente as duas mulheres que deixaram a terra dando um espetáculo horroroso que voltarão a reproduzir quando voltarem. Sempre que diante de seus olhos se desenvolva uma cena violentíssima na qual deixa de existir a maioria de seus autores, eleve seu pensamento a Deus, faça um exame de consciência, pergunte-se o que fez, o que deseja, o que espera e não se agarre ao medo dizendo será que morreria assim? minha expiação será também tão horrível? O que você deve procurar é semear o amor, o que você deve propor é suavizar as perezas, é dulcificar caracteres, evitar quanto lhe seja possível incomodar o ser intolerável aos demais, ser luz em pensamento, em desejo e em obra e preparando o espírito dessa maneira, ainda quando chegue um dia no qual se cumpra o prazo de uma dívida terrível, seu padecimento físico será relativo a sua culpa, é tão frágil, tão tênue, que vocês não podem imaginar a diferença que existe entre o tormento do criminoso que nada fez por seu resgate e o do espírito que ao se reconhecer culpado diz quero ser bom, quero ser grande e trabalhando sem descanso em sua redenção já sei que são muitos os que perguntam pelo passado de alguns seres cuja morte foi muito dolorosa e quando na pergunta não há um móvel da poeira e curiosidade tenho um prazer e até cumpro um dever ajudando-a em suas investigações para melhor compreensão de seus leitores copie alguns fragmentos de uma carta que lhe enviaram não faz muito tempo perguntando sobre o outro acontecimento trágico ao cumprir o desejo manifesto pelo espírito minha satisfação é imensa pois muitas vezes não me atrevo a perguntar aos invisíveis tudo quanto meus amigos me pedem devido ao respeito devido a que respeito tanto a comunicação espiritual que sempre tento incomodar em demasia mas já que o espírito se presta a meu desejo de investigação copiarei a carta que me enviaram de loja querida querida irmã Amália autorizado pelas várias consultas que vemos que lhe fazem e de que gostosamente dá contas em seu apreciável semanário sobre desencarnações violentas e horríveis sofrimentos e horríveis sofrimentos que como justas provas depurativas experimentam muitos seres vou permitir fazer uma sobre o desastroso fim que teve um amigo meu chamado José Fernandes pessoa muito apreciada de todos que o conheciam mesmo carpinteiro que por puro gosto dedicou-se ao mesmo tempo faz alguns anos a pirotecnia chegando chegando a aperfeiçoar tanto os foguetes de todas as classes que não se consumiam outros nessa localidade aproximando-se a festa da virgem de carmen que se comemora muito em sua paróquia e para os outros destinos que esperavam os consumis missen José tinha feito grande provisão de foguetes que foram guardados na sala de sua casa mas uma filha ainda mocinha quis arrumar o cômodo para a festa e colocou todos os foguetes no quarto de seu pai aos pés da cama coisa que ele não estranhou e sobre o que não disse nada no dia 23 à noite quando ele dormia sem que se sabia a causa se inflamaram os foguetes produzindo uma detonação uma detonação terrível e ainda que a porta não estivesse fechada a própria explosão a fechou de tal modo que se teve de derrubá-la para poder tirá-la de um estado lastimável em que ainda viveu oito horas sofrendo horrivelmente devo até dizer que no dia seguinte se encontrou no quarto a pele das mãos inteiras com suas correspondentes unhas naqueles momentos de agonia dizem que rejeitava sua filha culpando a de sua morte isso ainda que para nós tenha perfeita explicação quis comunicar para ver se você obtém maiores esclarecimentos que sempre resultarão em favor de nossa propaganda o amigo espiritual então explicou o fato por si demonstra o anterior delito o espírito que teve a morte pelo fogo sendo indiretamente sua filha autora inconsciente de tal castigo tinha necessariamente de morrer em meio de tal sofrimento não estava no ânimo de sua filha matar o autor de seus dias mas em mais de uma existência este havia causado a morte na fogueira que ultimamente foi sua filha íntimo parentesco que os uniu em diversas encarnações e na encarnação anterior a esta última em que ela também foi sua filha entregue pelo pai ao tribunal da inquisição acusada de heresia porque a casta donzela não cedeu a seus lúbricos deusejos e o pai amante menosprezado e censurado por sua nobre filha se vingou levando-a ela mesmo toda a lenha para a fogueira na qual morreu uma mulher digna e pura os inquisidores o parabenizaram chamando-no chamaram-no mantenedor da fé concederam-no títulos e honras de príncipe da igreja mas crimes tão horríveis tem que ser espiados recebendo o castigo pela mão de suas vítimas o homem que se vingou de sua filha por ser esta honrada e boa e teve a audácia de pôr seu ódio ao amparo de sua religião recebendo por seu crime felicitações honras títulos de nobreza por uma sociedade degradada e envelhecida tinha necessariamente de receber o castigo por meio do mesmo espírito ofendido e martirizado espírito que perdoou a ofensa do ato de recebê-la que o escolheu novamente como pai para unir-se mais e mais a ele que serviu de instrumento a vingança de outros espíritos porque a lei de expiação deveria cumprir e se cumpriu repito que a cada nova hecatombe que a impressione redobre seus esforços para progredir não blasfeme dizendo dá-me medo a ira de Deus porque Deus não pode encolherizar-se nem pode sorrir satisfeito Deus é a lei imutável e eterna a lei de gravidade a lei de atração universal o pecado é a sombra a sombra é o chumbo o chumbo também o remorso o chumbo é resultado da dor da culpa tudo cai num abismo insundável da expiação a virtude em troca é luz a luz irradia sua alvorada é o bom propósito dos espíritos as obras destes o aumento do resplendor luminoso o sacrifício do homem pelo homem o amor difundido difundindo sua seiva é o sol na plenitude de sua grandeza as almas puras sempre procuram o segredo dos céus os espíritos que vivem bem na sombra nunca levantaram seu olhar imensidão a lei se cumpre no criminoso e no justo cada um é responsável por seus atos outra pergunta lhe fazem sobre um suicida usa o procedimento anterior seguindo a indicação do espírito transcrevemos em seguida um texto que nos enviou um espiritista de Tortosa ontem ao meu dia depois de comer com sua família o conhecido comerciante de vinhos e fabricante de água ardente dessa cidade Dom Francisco Omedes retirando-se para o seu quarto como de costume para dormir à cesta depois de desnudar se deitar na cama pegou sua pistola e disparou um tiro na têmpora direita atravessando a bala seu crânio e chegando até o cérebro o ruído da detonação acudiu a família encontrando sem sentido chamaram médicos indo desde o primeiro momento o diretor do hospital o senhor Sabaté e mais tarde o cirurgião forense o senhor mede-se convidado ambos em que a ferida fora mortal auxiliou-se o ferido como se pôde sem no entanto esperança alguma de alívio e temendo-se um horrível desenlace ignora-se os motivos que induziram Dom Francisco Medes a tornar tão fatal resolução somente explicável em virtude de seu caráter por um transtorno das faculdades mentais sentimos sinceramente a desgraça que aflinja a desconsolada família e desejamos que o senhor lhe dê consolo e resignação tão necessária desse caso o bem feitor espiritual que nos orienta os trabalhos assim esclareceu esse espírito que pôs fim a sua existência o fez por medo do futuro débil sem ânimo covarde diante das lutas da vida não se achava com coragem suficiente para arrastar as consequências de outras encarnações nas quais teve suas quedas e não soube se levantar a tempo não é um espírito de tenebrosa história não fez verter arroios de sangue mas está muito descontente consigo mesmo e não tem coragem de lutar frente a frente com a adversidade amarga e proveitosa experiência o fará porém compreender que o nó da expiação não é o nó do górdio que segundo a história cortou o Alexandre o nó da expiação não se corta com o suicídio desfaz-se lentamente com o trabalho com o sacrifício com a abnegação com o heroísmo com o martírio nunca entende nunca com a destruição do corpo porque se rompe tem de ser construído de novo muitos organismos umas vezes fortes rudes robustos dispostos seus membros para arrancar pedras ciclópicas para derrubar as fortalezas levantadas pelos titãs outras vezes envoltórios raquíticos enfermiços disformes e há que sofrer com eles o cativeiro da impotência ora tem de vir sem luz ou sem movimento ou sem órgãos desenvolvidos para a manifestação da inteligência é injusto castigo ao desprezo que o espírito tratou um envoltório útil para trabalhar e fazer valer seus méritos e seus direitos tudo que o espírito rompe e despreza tem que reconstruir é o quadro de Penélope da fábula aquele que rompe hoje com presteza tem de unir depois parecendo o seu trabalho metaforicamente falando ao que teriam os homens no vale de Josafá quando a trombeta do anjo apocalíptico chamasse a juízo e procurasse seus membros espalhados pela morte no imenso vale onde se uniram os vivos e os mortos pois algo parecido acontece em realidade aos suicidas quando destrói um organismo acontece em realidade aos suicidas quando destrói um organismo bem equilibrado para voltar a colocá-lo em idênticas condições quantos séculos passam sendo alguns o bobo da corte nas incultas multidões que gritam a esse a esse e se você passar um infeliz idiota que ri atirando pedras aos que o perseguem ora levantando os braços em gesto ameaçador pronunciando blasfêmias horríveis que despertam a hilariedade de seus perseguidores pois esses desgraçados são em sua maioria os suicidas os que desprezam seu corpo louco sem camisa de força espíritos ingratos que não sabe apreciar o inestimável tesouro de sua inteligência e a força de seus membros com as quais tanto podem trabalhar diante do túmulo do suicida se vocês vissem que luta sustenta o espírito querendo unir o que ele mesmo desuniu ai quantos esforços emprega o espírito antes de convencer-se de que aquele que pratica tal violência não pode gozar instantaneamente do arrependimento tem de desandar o andado tem de renascer não de pais bons e amorosos mas sim de pais rudes que não tem desenvolvimento que não tem desenvolvido o sentimento de paternidade e que consideram os filhos como uma carga pesada ou como instrumento de trabalho que utilizam sem perguntar jamais se sofrem quanto podia dizer-lhes sobre o sofrimento dos suicidas matéria esta que dá assunto e se presta para escrever longamente mas basta por hoje estou de acordo com toda a comunicação que obtive creio firmemente que cada um é o redentor de si mesmo por isso mesmo meu único desejo é progredir porque sei que minha redenção somente com meu esforço com meu trabalho com minha energia poderia alcançar se pelo fruto se conhece a árvore eu quero que as minhas obras sejam frutos sazonado do amor do sentimento da ciência da razão capítulo 18 o mais horrível dizia Valtteri que se não existisse Deus haveria necessidade de inventá-lo e eu acrescentando que não fosse certa a imortalidade da alma e o seu progresso indefinido seria preciso que a fantasia humana os criasse pois somente esperando o amanhã se pode suportar tantas e tantas penas como os que aflinde a humanidade deixando a parte a completa solidão em que vive a maioria dos espíritos da terra que ainda em seu próprio lar estão como se fossem proscritos eliminando o desacordo que existe em inumeráveis famílias existe uma dor irresistível superior a todas as dores é quando o indivíduo se vê atacado por uma dessas doenças incuráveis para desespero da orgulhosa ciência que apesar de vangloriar-se de possuir a suprema sabedoria tem de cruzar os braços diante de um tumor canceroso que falando metaforicamente empunha a foice destruidora e corta sem piedade o fio da existência daquele que fez sua presa eu que não escrevo mais a não ser quando me emociono necessito estampar no papel as dolorosas impressões que recebi ao visitar minha amiga Luisa atacada por um câncer no estômago ao vê-la ao contemplar aquele cadáver que parece até impossível que possa mover-se falar e relacionar-se ainda que com as coisas da vida dizia a mim mesma Senhor se a história dessa mulher não tivesse nem houvesse que ter que ter outros capítulos de sua existência presente que injusto seria com ela e que cruel com sua família condenar-se a viver entre dores insuportáveis e fazer partícipes daquele imenso sofrimento de seus parentes mais próximos estarem todos condenados por mais ou menos tempo a habitar num cemitério pois nenhum outro lugar aparece a casa onde há um efermo atacado de um mal tão horrível se esses arcebos sofrimentos não tivesse uma causa nem fosse o meio de pagar terríveis dívidas Deus não seria justo e haveria razão para negar sua existência e para agir cada um como queira ao considerar que Luiz é uma mulher completamente inofensiva que deixou lá paterno para criar honradamente uma nova família que não faltou a seus deveres que procurou o bem dos seus e não tapou os ouvidos aos gemidos alheios porque me pergunto para terminar seus dias tem de sofrer uma doença espantosa que provoca seu desespero e de todos que a rodeiam enquanto muitos miseráveis criminosos gozam de uma saúde invejável e morre tranquilos e sem dores porque para os bons tantos padecimentos e padecimentos horríveis e para os homens sem coração tantas satisfações e doçura eis uma injustiça aparente que atira por terra todos os cálculos baseados na justiça de Deus pois nada mais injusto que fazer padecer um inocente por isso minha amiga Luisa que não acredita absolutamente na imortalidade da alma e no seu progresso indefinido nem nas falsas religiões me dizia com desespero nunca pensei que a mulher fosse tão covarde não lhe parece em mim falta de coragem não pegar uma pistola e apoiá-la em minha cabeça sofrendo o que sofro sabendo que meu mal é incurável antes pelo contrário eu acredito que é dar mostra de grande fortaleza o fato de suportar um sofrimento como o seu você não dorme não come não dá um passo que não custa um gemido você quer mais coragem que esperar a morte sem temê-la nem buscá-la é muito mais você que nada crer e a propósito você não pensou alguma vez no porvir de sua alma não lhe preocupa a ideia que sua consciência sobreviverá a seu do composto organismo sim poucas vezes reflito sobre o problema da morte e me perco num mar de conjeturas esta dúvida é um tormento a mais acrescentado a minha enfermidade porque se bem me parece estar persuadindo de que tudo se acaba na sepultura quando vejo que grandes sábios se ocupam em estudar este problema e considero que eles não costumam perder o tempo em pesquisas inúteis me ocorre essas perguntas que acontecerá depois os seres que eu amei e amo na atualidade voltarei a não a vê-los cruéis se reproduzirão em outra vida continuação desta haverá um juiz que me julgue porque sofro tanto hoje sabe que se Deus existe é um tirano da humanidade e quanto a mim pouca coisa boa posso contar de sua divina clemência porque não fiz mal a ninguém e entretanto me martiriza de um modo espantoso me fazendo viver num ai contínuo e sendo sua causa de mal estar e peso para todos que me rodeiam que houve ontem que história se desenvolve hoje que epílogo terá amanhã porque tanto sofrimento sem haver pecado isso é terrível é melhor pensar que tudo é mentira que somos filhos da causalidade que esta amontoa os átomos forma corpos e produz inteligências que não a ordem nem conserto na natureza e somente assim se conceberá que as pessoas mais inofensivas sejam castigadas pelos rigores da sorte e as mais malvadas se vejam engrandecidas e felizes aproveitando as inumeráveis satisfações que dão as opulências e a realização de todos os sonhos e ambições mas isso também não me satisfaz porque em meu atudo descubro na natureza a harmonia todas as espécies exceto a humana vivem cumprindo seu destino cada indivíduo dentro de sua esfera de ação somente um homem vive fora de seu meio gozando o criminoso e o ambicioso e sofrendo aquele que não foi capaz de fazer a ninguém o menor mal como aconteceu comigo você conhece minha simples história alguns me atribuem grandes virtudes filiais porque durante os muitos anos em que meu avô esteve prostrado no leito ninguém cuidava dele senão eu preferindo passar as noites ao seu lado lendo alguns livros que ia a teatros bailes e reuniões minha família estava muito contente comigo meu marido e minhas filhas também me supunham com revelantes qualidades porque pois o castigo de viver morrendo tendo merecido deixar tranquilamente a terra que tem o direito que tem o direito de me martirizar quem tem o direito de me martirizar que Deus é esse que distribui cegamente a justiça e se Deus não se ocupa dessas coisas maldito dado que preside o meu destino pobre Luisa compreendo o seu imenso sofrimento pois apesar de não ter sua dolorosa de não ter sua dolorosa enfermidade padecer de diversas doenças e quando vivia como você vive sem saber o que tinha vindo ao mundo e era imensamente desgraçada muitas vezes ao olhar os demais acreditava ser a maior desgraça de todos exclamava será possível que eu seja o único ser desinventurado entre tantos felizes e por que que virtudes possuem esses potentados superiores a meus sentimentos que mistério é esse que não me explico e derramava amargas lágrimas aquele completo desconhecimento das causas que influenciavam tão dolorosamente a minha existência era como você diz muito bem o mais terrível pior mil vezes que a miséria do corpo e a solidão da alma ó sim sim já que você vê o que o que em meu corpo sofro pois bem mais que o mal físico me atormentam as ideias acredito que sou vítima da fatalidade e maldigo o fatalismo que pesa sobre mim e por que você não trata de estudar algo das obras filosóficas que tanto recomendei e nas que eu encontrei a chave do enigma da vida da morte se você não quer lê-las não faltará quem as leia é que eu também não quero entrar no terreno em que você se encontre e acalentar suas convicções e esperanças saber que vivi ontem acredita que me horroriza sim como a ouvi dizer muitas vezes o presente responde ao passado o fim tão doloroso que me aguarda indica-me que não terei ter sido muito bom anteriormente e me humilha e me indigna ao mesmo tempo pensar que eu cruzei maus caminhos você dirá o que quiser mas acho preferível meu desespero acreditando-me impecável e vítima e vítima de uma injustiça incompreensível a resignar-me com a certeza de haver pecado agora sim tenho mais pena de você do que nunca porque o orgulho a domina porque o amor próprio a cega porque você pretende ser superior a todos os seres criados criados lembre o que disse Jesus aos que acusavam a mulher adúltera que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra e ninguém a pedrejou Jesus compreendia que a humanidade era frágil porque você se empenha a acreditar ser superior aos demais se essa crença não lhe serve de nenhum consolo nem lhe explica o porquê do seu sofrimento acredita em mim Luisa é uma insensatez privar-se voluntariamente do precioso dom da vista e assim obra aquele que prefere o desconhecimento total do princípio da vida a explicação racional das causas que originam seus padecimentos nada me respondeu Luisa mas fechou os olhos significando com isto que preferia a cegueira sair daquele lugar tristemente impressionada convencida de que é preferível a doença do corpo a cegueira do espírito aí daqueles que preferem as trevas de seu orgulho a esplandente luz na verdade livro A Luz do Caminho da média espanhola Amélia Domingues Soler depois a gente continua o resto do livro e outro vídeo A Luz do Caminho A Luz do Caminho A Luz do Caminho